Um momentito, gravando, olha o barulho do galo, bom dia moto youtuber espectadores, estamos indo tomar o desayuno e música de espanto de sei lá o que, descobrimos que eu estava com uma pereba na perna, quer dizer, está noventa e nove por cento de ser né, o que que é meu amor, a visão é, o que que seu namorado tem, para quem que gosta assim de viajar e gosta de mapa e mapa, o que pereba que ele podia pegar, um mapa geográfico, é pois é, então daqui para frente a gente vai consultando a minha perna aqui ó, mapa geográfico, então bom, fomos, minha preparação de atlética foi na praia né, então joguei vôlei, caí na areia e tal, e provavelmente, ai, lá eu peguei esse troço, cara, coça, 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 vocês nem imaginam, então é isso né, vamos meu amor, agora o meu amor tem um namorado verminoso, geográfico, geográfico, eu não sou um verminoso, é, a realidade como ela é, então não sabemos ainda se vamos acionar o seguro, vamos tentar, acho que vamos tentar, a gente pesquisou e tal, não é o indicado né, mas é um negócio relativamente simples, então vamos comprar a pomada, tem uma pomada base não sei o que lá, tá anotado ali, vamos tentar comprar, porque para acionar o seguro, e é o que eu falo assim, por exemplo, ontem eu recomendei a Intermac né, por mais que tenha um atendimento bom, existem os procedimentos, outros, não é, ah, tal, então tem que ligar, é, tem que pegar autorização, não sei o que, não sei o que, então, é, quem já precisou de seguro, tem a seguinte ciência, por exemplo, você tá num acidente de trânsito, cara, vai ter os procedimentos que a seguradora vai até para evitar fraude e tal, é, sabe, tira foto, o perito, analisar, não é só, ah, isso vai ficar sem moto, então tem, se você se envolveu em alguma coisa, vai ter uns perrenguinhos de, vocês entenderam né, os procedimentos e tal, que são normais, e, então eu acho que eu tô precisando, bom dia, vou evitar isso aí, vou tentar solucionar na pomada, os médicos que estão me assistindo vão ficar p*** de raiva né, fulo de raiva, porque é, não é um recomendado, realmente, é isso, desaiu, então, é, para quem vier para a Argentina, tem diferença de cultura, eu já falei, quem acompanha aqui já sabe, mas aqui na Argentina, normalmente o café da manhã não é bom, é bem simples, aqui no soteu vai ter que, acima do que costuma ser aqui, então, hashtag, fico alerta, não vai reclamar, é, é questão cultural, tá, não tem fruta, é, não tem fruta, não tem nada, não adianta, é cultural. Hora de separar dois casais Toca Raider e Terra e Mosquito, pois estamos rumando para Ushuaia, e eles farão um roteiro coxinha, bem interessante. Irão para Metista do Sul, no Rio Grande do Sul, e uma pequena pausa no início do dia para comprar pomada para o tal do Bicho Geográfico, mais essa no Currículo Motociclístico Internacional de Luiz Correia. Na saída de Oberá, aquela tradicional barreira policial. Ponto para a segurança. Passando pela cidade com o nome esquisito de Leandro N., além, na província de Missiones. Leandro N., vai entender isso. O calor começou a pegar forte. Aquela tradicional fiscalização policial. E na Argentina, a fiscalização é assim. O veículo da frente é parado e quem estiver atrás tem que esperar. Fiscalização efetuada. Bora seguir adelante. Ahaha, ainda bem que esses velhinhos não tentaram ganhar a vida dançando. O Luiz Correia parece uma minhoca no asfalto quente, totalmente sem ritmo e isento de charme. Fiscalização afetada. Fiscalização afetada. Estamos no ar condicionado aqui, no posto. E, pode ser, tinha um monte de coisa pra falar, mas eu esqueci, meu amor O que eu tinha pra falar? Fritou? É, fritou o cérebro Calor, viu? E, agora a gente vai pegar o ar-condicionado Dá uma melhorada, mas não resolve E, o que mais que eu ia falar? Será que eu falei? Minha pereba? Falei, né? É, se eu não falei, aquele fofoqueiro daquele narrador falou Então, é isso, eu esqueci, eu tinha um monte de coisa pra falar, então, dá licença Ah, lembrei Do mapa geográfico que eu tenho na minha perna Passamos e compramos só uma pomada É um negócio mais ou menos simples, né? Os médicos vão ficar nervosos comigo E, mas é chato, é, marcar consulta, no seu grato O tempo nosso aqui é escasso, né? Você perde tempo, o tempo que você poderia estar ou descansando ou turistando Vai ficar correndo atrás de médico, de seguradora, de coisa Então, é um negocinho mais ou menos corriqueiro Optamos pelo mais fácil Ou eu optei E acho que a Pinotagem de ontem me tirou minha voz, né? Eu tô meio... Então Daqui a pouco vamos continuar com o nosso LS2 Da Moto Savage A melhor loja virtual E física do universo Jaquetas refrigeradas colocadas Hora de rodar mais e sofrer menos Roger! 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 Normalmente as estradas da Argentina estão em melhores condições que as do Brasil. E normalmente há menor fluxo de veículos. Ah, só foi eu falar que apareceram mais veículos. Passando por Santo Tomé, província de Corrientes. E para dar um pouco de emoção, vamos rodar na reserva, em 34 graus Celsius e com piloto automático em 115 quilômetros por hora. Passando por Don Juan e Torrent, cidade tão pequena que nem está no mapa. Segundo o computador de bordo, só restam mais 9 quilômetros até a gasolina acabar. Será que desta vez o Luiz Correia irá conseguir a tão sonhada pane seca? Chegamos na pequena Alvear, mas nada de posto na rodovia. Então o negócio é ver se há abastecimento dentro da cidade. Vamos aproveitar esse momento de desespero para conhecer a pequena cidade. Nada de postos de gasolina por aqui. O jeito é seguir e procurar nafta. Ah, esse é o hotel que foi pesquisado como segunda opção para pernoite. E finalmente uma estação de serviço, o posto de gasolina. Com a tradicional fila para abastecer. Mas nem dá para reclamar, pois mais uma vez quase foi conseguido a tão sonhada pane seca. Essa foi por pouco, 6 quilômetros de autonomia. Não, brincadeira, quando zero ainda tem uns 30. E aqui uma pequena fila, mas está indo rápido para abastecer. Está desorganizado, porque ali acho que é carro diesel. E eu fiquei parado, olha, não, zerrou ela. E aqui tem nada. Tem até essa senhora aqui, ó. Ó, ó. Acabei, aqui. Ah! Então, que calor, hein? Para os amantes dos números. Média de apenas 18,77 quilômetros por litro. Reflexo de um pouco de vento aliado à velocidade um pouco mais alta. Ah, ainda havia apenas 1,85 litrinhos no tanque. Preço da nafta, equivalentes a apenas R$ 2,71 o litro. Resolvemos voltar para tentar já garantir o Hotel Euturcom. Então, normalmente, a gente reserva o Hotel um dia antes, ou saindo, né? Mas dessa vez não conseguimos. Ah, vamos tentar. Está cedo, o trecho é curto. Resultado, um hotel El Turco, fechado, não tem ninguém. Então, a gente vai continuar, né? No erro. Aqui o Rio está para cá. Brasil, o Rio? É, Brasil. O Rio, do outro lado é o Brasil, São Borja. Então, tem muito hotel do lado de lá. Vamos tentando. Vamos tentar algo em La Cruz, cidade que Luiz Correia pernoitou em meados de 2019. Já era sabido a precariedade de opções hoteleiras e gastronômicas na cidade, mas por causa de raciocínio lento por causa da fome, a dupla resolveu tentar achar uma agulha no palheiro. La Cruz é a cidade onde há vários cartazes de um belo hotel. Porém, colocaram as placas, mas esqueceram de construir o hotel. Como previsto, foi um bom passeio em La Cruz, mas nada de hotel ou restaurante. Deixando La Cruz para trás, e em busca de um comedor e também um hotel. Velhinhos acharam um restaurante, que tinha um grupo de brasileiros de 4x4 em viagem de retorno de Ushuaia. Boas conversas e algumas dicas obtidas. Panças abastecidas, hora de buscar um lugar para pernoite. Ah, aproveitando. Na viagem foi conversado com muitas pessoas. Muitas mesmo. Porém, nunca ligava a câmera, pois isso quebra a privacidade e interrompe a fluidez da conversa. Vale ressaltar que estava em alta temporada. Então essa região de estâncias termais seria complicado achar hospedagem. Mas não custa tentar. Mais uma barreira policial atuante e um brazuca de moto no aguardo. Passando os migos brasileiros das estradas. Passando os migos brasileiros das estradas. Nesse trecho o limite de velocidade é de 120 km por hora. Então coloquei 125 km por hora no piloto automático, que irá corresponder a uns 115 km por hora de velocidade real. Essa pressa é para achar hotel e tentar fugir da chuva. Nesse trevo um vacilo. Havia um hotel, mas como os reflexos já não estavam 100%. Acabou ficando para trás. Como o cavalo que corre é cavalo que bebe. Parada para completar o tanque. Caramba, esse trecho aqui puxado, viu? Ah, mas antes deixa eu agradecer ao Raul Kalinowski aí que se prontificou. Se prontificou não, eu pedi para ele procurar hotel. E aí ele achou um aí, vamos ver. E putz, trecho ruim, cara. Nossa, cansativo. Ah, várias coisas. E a média, o fofoqueiro daqui a pouco vai falar, mas caiu bastante. Porque no limite de 120 km eu coloquei no piloto automático 125 km. Que na velocidade real dá 115 km por aí, dentro do limite. E o trecho anterior também estava muito quente. Coloquei 115 km. Velocidade real em torno de 105 km. Só o bagaço. Então é isso, vamos terminar daqui a pouco. Chupar um picolé de uva. Nesse trecho a média caiu para 16,61 km por litro. Com a náfita custando R$ 2,81 o litro. E lá vão os velhinhos em busca de algo um pouco difícil. Hospedagem em alta temporada. Antes de ir na indicação de Raul Kalinowski, vamos tentar um hotel em Xajari que todos já estiveram hospedados lá. E aí aquela situação chata. Parada em cada placa de hotel para ver se há vagas. Parada em cada placa de hotel para ver se há vagas. Parada em cada placa de hotel para ver se há vagas. Parada em cada placa de hotel para ver se há vagas. Parada em cada placa de hotel para ver se há vagas. Parada em cada placa de hotel para ver se há vagas. Parada em cada placa de hotel para ver se há vagas. Parada em cada placa de hotel para ver se há vagas. Parada em cada placa de hotel para ver se há vagas. Parada em cada placa de hotel para ver se há vagas. Como não havia vagas em Xajari, hora de seguir para a sugestão do Raul. A claridade já ameaçando nos deixar. Já era pouco mais das 17 horas e o intrépido ancião não enxerga bem de noite. Acabou não sendo filmado, mas a sugestão do Raul não existia. Paramos lá e nada no local. Informou que algumas outras pessoas também costumavam procurar esse hotel inexistente. Mais um mistério do Google. Sol, segura mais um pouco. Espere os intrépidos aventureiros acharem um pouso. Passando pela Colônia L'Alemanha, que era pretensão visitar no dia seguinte. Porém lascou, pois já está tarde e nada de hospedagem. Ficou combinado de passar nesse lugar na volta. Com o sol já quase abandonando. Finalmente um hotel de beira de estrada. Agora é checar-se a vagas. 15 minutos depois. Essa foi por pouco. Pegamos o último quarto disponível. O que é aqui? Música Quase que se lascamos Então, são oito e nove agora, ainda está claro Está escurecendo Quanto mais para o sul, no verão, mais escurece Tarde, né? E o suai Agora está agradável É, a temperatura Hoje foi complicado Olha as andorinhas Acho que não vai dar para ver Mas estresse, negócio de reserva Na verdade, assim, eu não gosto de viajar Em época que todo mundo viaja Eu gosto de sossego Só que o suai tem que ir nessa época No verão, não dá para Até daria para ir para um pouco mais de fevereiro Mas vai ter aparelhada Não sei se o fofoqueiro vai lembrar também, né? Mas... A gente tentou fazer reserva Não deu certo Aí chegamos cedo Aqui tem o tal da Siesta Hotel Eu acho que esse hotel está funcionando, né? Pelo visto Aí passamos na cidade porcaria La Cruz Não tem nada, assim, sabe? Horrível Tem até um escrito hotel Mas é triste Enfim, aí deu tudo errado Mas no final deu certo Deu tudo certo E meu braço está doendo Ah, e vamos fazer Deixa eu trocar de braço, então Peraí, vou virar de cabeça para baixo aqui É E... Vamos fazer um apanhado da viagem até agora Hoje é o que dia? Terceiro? Sei lá Nem sei Estou de férias É É É o número Fred Flintstone diz E... Acho que é o terceiro É Primeiro dia a gente foi É, o trechinho de... De... De Unidas Serqueira Até... Até Uberá Até Uberá Eu acho bem legalzinho Cheio de curva Com pouco movimento Ah, hoje a gente pegou muito movimento na estrada Acho que é final de férias E... Está todo mundo na estrada E os argentinos viajam muito internamente É... Impressionante É brasileiro também, né? E... Ai, pô, foi legal encontrar O... 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 A dupla de quatro, né? Foi bem legal Então, bem legal Uma pena que... Nós vamos seguir viagens sem eles Mas... Ah, depois da manhã tem um novo casal O Rogério e a Cláudia O Rogério e a Cláudia E que a gente gravou coisa Gravou uma... Como chama... Reunião... Que fizemos pra viagem, né? Pra viagem, né? Pra combinar, tal E acabou que eu não... Fiz uma barbeiragem Olha, tem um comedor também Parídia Mas a gente acha que vai aqui, né? Então, chega... Já falamos demais Já encontramos muito brasileiro Pra cá Eu acho que eu nem comentei Tire e puxe É... Tinha um... Tinha um pessoal... Uma raia que foi pra lá Então, chega Então, dois refrigerantes Que eu guardo pomelo E duas hamburguesas Bem pequenininhas Aí, minha mão Um batata frita Dos mil e seiscientos pesos Não é? Então... Hoje, sem álcool Sem álcool Sem cerveza Sem vino Ok Tem uma raia que está acontecendo Mas a ver como afi face Sem